Hoje o dia é de sol, a chuva foi embora Eu já não vi a hora de estar reluzindo mais uma vez Eu sei, nem tudo é tão bonito por fora Mas olhando inteiro e outro que me salvou Eu agradeço a vida de agora Tava pensando, tava lembrando dos momentos Que eu já vivi, tanto os bons quanto os ruins Eu aprendi que pra eu estar aqui teve que ser assim Quem me garante que eu seria eu sem todas as dores que eu passei Sem os gigantes que eu matei, evoluí Eu vou agradecer ao que vem pra fortalecer Hoje não, eu não vou reclamar Só quero me reconciliar, valorizar Simplesmente todas as alegrias Avisa a vida que chegou o meu dia Que a casa tá vazia A vida avisa que a gente cresce quando se esvazia Cheiro de grama cortada, de chuva na terra Não me espera que hoje eu saia sem o meu relógio favorito Quero tomar um café, fortalecer minha fé E agradecer a mais um dia pra não passar despercebido Acordo cedo, lavo o rosto nas águas sagradas da pia Pronto pra correria dessa vida louco Já tive de touca gastando energia E a cada dia minha voz fica mais rouca Eu não espero nada de ninguém Assim como não quero que esperem nada de mim Eu vou além, buscando o que me faz bem Amenizando a sensação de que às vezes parece o fim Hoje não, eu não vou reclamar Só quero me reconciliar, valorizar Simplesmente todas as alegrias Avisa a vida que chegou o meu dia Que a casa tá vazia A vida avisa que a gente cresce quando se esvazia É o outro fundamento da visão na realidade Hoje não Sempre que você dá no escurio, o caminho escolheria Eu não vou reclamar, não vou reclamar Mas se tirar nem voo Simplesmente todas as alegrias E a praia não se tira nem voo Todos esses que estão Atravagando o caminho A vida avisa que a gente cresce quando se esvazia Música Tchau, tchau.